Fala designer, beleza? Mais um vídeo chegando e dessa vez é um vídeo curtinho porque eu quero saber o seguinte, o que que você quer aprender em 2020? Quais são os assuntos que estão rodeando a sua cabeça e o que que você quer realmente aprender e aplicar na prática esse ano que você não tá conseguindo ou que você já tá buscando conhecimento sobre isso? Deixa sim o seu comentário aqui embaixo e eu vou responder todo mundo e principalmente esse vídeo é tipo uma pesquisa de usuário, eu quero saber de você que assiste o canal U&I Design, o que que você tá buscando aprender para que eu possa fazer aí uma lista de informações né, coletar informações com você que é usuário do canal para poder trazer vídeos mais interessantes, mais focados no que você tá procurando aprender, no que você tem de interesse. Então me ajuda aí respondendo essa pergunta e responde aí embaixo nos comentários, o que você quer aprender em 2020 sobre design UX e UI? Manda aqui embaixo nos comentários, não tenha vergonha, não tenha preguiça e me ajuda a te ajudar trazendo mais vídeos relacionados com o seu interesse. É isso aí, compartilhe com seus amigos também, deixe os comentários, não esquece, se inscreva no canal se você não é inscrito, fica o meu convite e deixa o like no vídeo, compartilha aí com a galera nas redes sociais para a gente ter bastante insumo aqui para trazer conteúdo legal para você em 2020. Valeu, um abraço designer e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!